A inauguração da ponte de cima, da G28, foi muito importante para a nossa região agropecuarista, porque ali também nós temos muito pecuarista. Sabemos que essa obrigação do município de buscar de alguma forma investimentos para que aquilo ali saísse foi feito com muita produtividade, foi feito com muito compromisso e tivemos resultado muito bom, porque a empresa que realmente exerceu essa obra, eu vou dizer para você que são poucas as empresas que conseguem entregar uma obra com tempo hábil e, no caso dela, foi com tempo adiantado. Então, é merecido para que essa empresa também seja reconhecida, a empresa Bridge, que teve esse compromisso total e entregou 12 dias antes do tempo previsto, que, para mim, isso daí realmente foi um compromisso de palavra e de execução. E agradecer, de alguma forma ou outra, a todos os moradores daquela região que estiveram presentes ali na inauguração da ponte. Vai ser grandioso saber que naquela estrada ali teremos possível passagem para escoamento de grãos, envio de caminhões com gado e demais, todas as situações, porque já estava precário por não conseguir passar nem moto, imagina carro ou um veículo de grande porte. E foi favorável, acho que a gestão está de parabéns neste momento, por também poder buscar, de alguma forma, realizar essa obra ainda em 2023.